Olá a todos, vamos fazer aqui uma aula de Intenso Fit para vocês poderem praticar em casa. Inicialmente vamos começar com o aquecimento, com a rotação dos braços 20 vezes. Agora cruzamos os braços à frente alternadamente, direito em cima, direito em baixo, 20 vezes. Saltamos com os calcanhás ao rabo, 20 vezes também. E agora, os joelhos para cima e levar os joelhos 20 vezes. Em seguida, saltar à corda, se tiverem corda ou usem, se não tiverem, fingem que saltam à corda 20 vezes também. E agora, os joelhos para cima e levar os joelhos 20 vezes. A rotação dos braços, 20 vezes. Agora, cruzamos os braços à frente alternadamente, direito em cima, direito em baixo, 20 vezes. Faltamos com os calcanhás ao rabo, 20 vezes também. E agora, os joelhos para cima e levar os joelhos 20 vezes. Em seguida, saltar à corda, se tiverem corda ou usem, se não tiverem, fingem que saltam à corda 20 vezes também. Meus trocados para cima e��os. E agora, os joelhos para cima e os joelhos tiverem eodiesm. Estação dos braços, 20 vezes Agora cruzamos os braços à frente alternadamente Direito em cima, direito em baixo, 20 vezes Faltamos com os calcanhás ao rabo, 20 vezes também E agora joelhos para cima e levar os joelhos, 20 vezes De seguida, saltar à corda, se tiverem corda, usem Se não tiverem, fingam que saltam à corda 20 vezes também E aí 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 Primeiro exercício Será A realização de prancha Com os tovelos Por baixo dos ombros Ok Barriga bem contraída Mas vamos pôr uma pequena variante nesta prancha Que é afastar os pés alternadamente Fazemos 20 vezes Dois Três Quatro O próximo exercício será para os lombares Então vamos elevar Então vamos elevar uma perna E o braço do lado oposto Um braço refletido Com a testa pousada nas costas da mão Um braço esticado Elevação da perna E o braço oposto 20 vezes Trocamos de braço Trocamos de braço Trocamos de perna Repetimos O exercício Próximo exercício Vamos fazer burpees Poderão fazer os burpees Com flexão de braços Ou sem flexões de braços Conforme se estiverem a sentir Ok Flexão de braço Extensão Sobe E salta Flexão de braço Extensão Sobe E salta E salta E salta E 20 Pegando um halter Uma garrafa de água Um quilo de arroz No que vocês tiverem em casa Elevação das pernas Da perna E dos braços à frente Como se estivessem a fazer o avião Bem abaixo Dez vezes cada perna E desce Trocamos de perna Oito Nove E dez Ok Para o próximo exercício Precisamos de uma cadeira Outro se vai lá de casa Para nos podermos sentar E vamos fazer o voador sentado Para trabalhar a musculatura das costas Chegamos à frente Chegamos à frente na cadeira Deixamos espaço Para os pesos Tocarem por baixo das pernas E vamos Bater asas Como se estivéssemos a voar Com os tevelos ligeiramente fletidos Um Dois Mantenham a cabeça alinhada com a coluna Olhando para o chão E dez Só mais dez Ok Pousamos os pesos Sexto exercício Vamos fazer tríceps Poderão fazê-lo Com as pernas dobradas Pernas fletidas Em que fazemos a flexão dos braços para trás Ajudamos ligeiramente com as pernas Eu vou fazer dez assim E depois vou fazer mais dez Com outra variante Com as pernas esticadas Custa mais um bocadinho Então Esticamos as pernas E fazemos flexão dos braços na mesma Oito Nove E dez Ok Último exercício Vamos fazer agora Afundos para trás Para trabalhar as pernas Alternadamente Partimos com os pés juntos A largura dos ombros E vamos atrás Refletindo essencialmente A perna de trás Fazemos alternado Três Quatro Cinco Seis Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E por último Vivo Seis Com os tovelos por baixo dos ombros, ok? Barriga bem contraída, mas vamos pôr uma pequena variante nesta prancha, que é afastar os pés alternadamente. Fazemos 20 vezes. 2, 3, 4... Ok, o próximo exercício será para os lombares. Então vamos elevar uma perna e o braço do lado oposto. Um braço fletido, com a testa pousada nas costas da mão. Um braço esticado, elevação da perna e o braço oposto. 20 vezes. Trocamos de braço, trocamos de perna e repetimos o exercício. Próximo exercício, vamos fazer burpees. Poderão fazer os burpees com flexão de braços ou sem flexões de braços, conforme se estiverem a sentir, ok? Flexão de braço, extensão, sobe e salta. Flexão de braço, extensão, sobe e salta. Flexão de braço, extensão, sobe e salta. E 20. Pegando num halter, uma garrafa de água, um quilo de arroz, no que vocês tiverem em casa, elevação das pernas, da perna e dos braços à frente, como se estivessem a fazer o avião. Bem abaixo, 10 vezes cada perna. 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Oito. Nove. E dez. Ok. Para o próximo exercício, precisamos de uma cadeira. Outro se vai lá de casa, para nos podermos sentar. E vamos fazer o voador sentado, para trabalhar a musculatura das costas. Chegamos à frente na cadeira. Deixamos espaço para os pesos tocarem por baixo das pernas. E vamos bater asas como se estivéssemos a voar com os tevelos ligeiramente fletidos. Um. Dois. Mantenham a cabeça alinhada com a coluna, olhando para o chão. E dez. Sou mais dez. Ok. Pousamos os pesos. Sexto exercício. Vamos fazer tríceps. Poderão fazê-lo com as pernas dobradas, pernas fletidas, em que fazemos a flexão dos braços para trás. Ajudamos ligeiramente com as pernas. Eu vou fazer dez assim. E depois vou fazer mais dez. Com outra variante, com as pernas esticadas, custa mais um bocadinho. Então, esticamos as pernas. E fazemos flexão dos braços na mesma. Oito. Nove. E dez. Ok. Último exercício. Vamos fazer agora. Afundos para trás. Para trabalhar as pernas. Alternadamente, partimos com os pés juntos, a largura dos ombros. E vamos atrás. Refletindo, essencialmente, a perna de trás. Fazemos alternado. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezesseis. E por último, vinte. E aí Com os tovelos Por baixo dos ombros Ok? Barriga bem contraída Mas vamos pôr uma pequena variante nesta prancha Que é afastar os pés alternadamente Fazemos 20 vezes Dois Três Quatro Ok? O próximo exercício será para os lombares Então vamos elevar uma perna e o braço do lado oposto Um braço fletido Com a testa pousada nas costas da mão Um braço esticado Elevação da perna E o braço oposto 20 vezes Trocamos de braço Trocamos de perna Repetimos o exercício Próximo exercício Vamos fazer burpees Poderão fazer os burpees com flexão de braços Ou sem flexões de braços Conforme se estiverem a sentir Ok? Flexão de braços Extensão Sobe E salta Flexão de braços Extensão Sobe E salta E salta Use Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oito. Nove. E dez. Ok. Para o próximo exercício, precisamos de uma cadeira. Outro se vai lá de casa, para nos podermos sentar. E vamos fazer o voador sentado, para trabalhar a musculatura das costas. Chegamos à frente na cadeira. Deixamos espaço para os pesos tocarem por baixo das pernas. E vamos bater asas como se estivéssemos a voar com os tevelos ligeiramente fletidos. Um, dois. Mantenham a cabeça alinhada com a coluna, olhando para o chão. E dez. Só mais dez. Ok. Pousamos os pesos. Sexto exercício, vamos fazer tríceps. Poderão fazê-lo com as pernas dobradas, pernas fletidas, em que fazemos a flexão dos braços para trás. E depois, ajudamos ligeiramente com as pernas. Eu vou fazer dez assim. E depois vou fazer mais dez com a outra variante, com as pernas esticadas, custa mais um bocadinho. Então, esticamos as pernas. E fazemos flexão dos braços na mesma. Oito, nove, e dez. Ok. Último exercício. Vamos fazer agora afundos para trás. Para trabalhar as pernas. Alternadamente, partimos com os pés juntos, a largura dos ombros. E vamos atrás. Fletindo, essencialmente, a perna de trás. Fazemos alternado. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 E por último, vinte. Passamos aos alongamentos. Com flexão do braço atrás. Estamos a alongar o tríceps e o dorsal. Do lado direito. Empurramos o que deveu lá para trás. Alongar os ombros. Tentamos aguentar sempre vinte segundos em cada posição. Relaxando. O outro lado faz a igual. Empurramos para alongar o ombro. Descobrimos. 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 Fazemos o afundo lateral. Alongar o adutor da perna que está esticada. Passamos para o outro lado. Descobrimos. 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 Isso mesmo. Agora vamos ao gêmeo. Mantendo o calcanhar da perna que está atrás. Apoiado no chão. Fleximos a perna da frente. Até sentir lá atrás. Esticar. Vamos alongar o gêmeo. A perna esquerda. E vamos agora passar ao gêmeo da outra perna. E vamos agora passar ao gêmeo da outra perna. Passamos agora aos quadríceps da perna direita. Vem fixar um ponto. Quando nos mantemos equilibrados. Chegando do joelho junto do outro joelho da perna que está esticada. E glúteos e isquia. Puxar bem em cima. Não se esqueçam. Sempre tentar manter a posição durante 20 segundos. Fazemos igual. Para o lado esquerdo. Vou utilizar isso que é o da perna esquerda. Muito bem. Ficamos em cima. Espreguiçamos. Ponta dos pés. E relaxa cá em baixo. Espero que tenham gostado do treino. Deste treino de IntenseFit. Espero que isto faça com que vocês se mantenham ativos em casa. E que tudo corra bem. Um abraço. E até ao próximo treino. E aí E aí E aí E aí Obrigado.